Fiz um pacote no meu multiquim, do jeito bem brasileiro Um alano comprou um tanto é xerola e achou que era pagodeiro Fiz um pacote no meu multiquim, do jeito bem brasileiro Um alano comprou um tanto é xerola e achou que era pagodeiro Xerola, roda de plantas, comprou de compagas, pensei na rapidez do canal Tomou da nossa chefe, que tinha decorado, sempre o centro de metal Convidou o senhor da Bíblia, parou pelo outro ar Dizem que era vestido de um certo mentira, foi sofrendo e afetou Um carioca clamando, arrucando na casa do sete um Fiz um pacote no meu multiquim, do jeito bem brasileiro Um alano comprou um tanto é xerola Fiz um pacote no meu multiquim, do jeito bem brasileiro Um alano comprou um tanto é xerola e achou que era pagodeiro Fiz um pacote no meu multiquim, do jeito bem brasileiro Um alano comprou um tanto é xerola e achou que era pagodeiro Fiz um pacote no meu multiquim, do jeito bem brasileiro Fiz um pacote no meu multiquim, do jeito bem brasileiro Fiz um pacote no meu multiquim, do jeito bem brasileiro Um alano comprou um tanto é xerola e achou que era pagodeiro Fiz um pacote no meu multiquim, do jeito bem brasileiro Eu sou partideiro, café e desliga Chega o dia que a gente vai começar Chega o meu nome de muito racismo Chega o meu nome pra querer alcançar Não convido que nem proviso É sério antigo e eu mesmo ligar Coitado com o roxo, com o olho, grima a gente vai assim Isso aí vai fazer, é paciência É, é, tem que se ver, é, é Onde é perigo, deixa comigo, deixa comigo Eu seguro com a voz de Deus, deixa aí É, é, tem que se ver, é, 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 tem que se ver, é, é Onde é que eu sou partideiro, a luz do que eu tenho, é, 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 é Chega o meu nome de muito racismo Chega o meu nome de muito racismo A gente vai fazer, é, tem que se ver, é, tem que se ver, é, tem que se ver Não convido que nem proviso É sério antigo e eu mesmo ligar O nome de muito racismo que eu tenho, é, tem que se ver, 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 é Se não chega na vida, querendo conversar Eu dou uma vida, que nessa moça só me volta Vou estar em um lado, meu amigo, me espalhou E vou voltar, diz aí para a velha Sem faceta, é, é, sem desvio É, já só tem uma terra, é Tudo é bem, me deixa comigo, me deixa comigo É, 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 sem faceta É, é, sem desvio É, 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 não tem coisa